Escolas particulares de Varginha reforçaram o esquema de segurança depois que a polícia descobriu que três adolescentes planejavam o ataque a um colégio na cidade. A nossa equipe de reportagem conversou com especialistas para saber quais as medidas devem ser aplicadas dentro das escolas e também saber se esse sistema de segurança pode causar prejuízo pedagógico aos alunos. Para muitos pais, os filhos estarem na escola se tornou motivo de preocupação. É uma situação bem complicada, né? Mediante tudo que a gente tem vivido nesses últimos dias, a insegurança está bem grande. Nossa, está muito preocupante, muito preocupante mesmo. Eu até queria conversar com as outras mães sobre isso, para pôr segurança na escola, entendeu? Sei lá, para ver o que é melhor para a escola, que a gente fique preocupada, né? A Lívia, estudante de 15 anos, concorda que as escolas devem reforçar a segurança. São muito importantes até para manter a segurança não só dos alunos, mas sim de todos. Dos seguranças, dos porteiros, dos professores, da direção, da coordenação. E foi exatamente isso que alguns colégios particulares em Varginha fizeram. Profissionais ficam na porta, em alerta. Novos esquemas de identificação estão sendo adotados. Se tanta segurança traz a sensação de tranquilidade para muitos pais e alunos, entre os especialistas, as opiniões são bem diferentes. Quem tem experiência na área de segurança, afirma que é preciso avaliar se essa iniciativa é mesmo necessária. Precaver é a melhor maneira? A primeira é, a prevenção é sempre o melhor. Agora, nós temos que tomar o cuidado de não exceder, né? E de constranger pessoas que ali vão buscar conhecimento. A escola é local para isso, para se buscar conhecimento. Esta psicanalista vai nessa mesma linha e acredita que o excesso de segurança não resolve o problema. Na hora que esse menino entra na escola e se confronta com seguranças armados e com câmeras de segurança, isso gera neles, né? Neles que planejaram um ato violento, gera um reconhecimento de poder, um reconhecimento de perigo. Então, é como se nós dissessemos, ok, você é perigoso. E com isso, esse menino retornará ao ataque, retornará à intenção de ato, provavelmente de uma forma mais violenta. No último fim de semana, a polícia descobriu que três adolescentes planejavam atacar uma escola particular em Varginha. Dois garotos foram detidos, ouvidos e liberados. Uma réplica de arma, munição, duas bombas caseiras prontas para serem detonadas e artefatos foram apreendidos. Duas escolas, aliás, cancelaram festas que seriam realizadas no sábado e no domingo. Porque cancelar festa é uma expressão de medo. E quando eu digo para o outro que eu tenho medo, eu estou dizendo para ele que ele é mais perigoso, talvez, do que ele imagine ser. Ainda de acordo com o especialista em segurança, não existe uma lei específica que regulamente a vigia nas escolas. As instituições poderiam, inclusive, contratar escolta armada. Hoje, não é proibida essas atividades. Pode ter, pode ter segurança patrimonial, pode ter vigilantes, presença humana, pode ter vigilância eletrônica, não tem problema algum. Apesar do pânico causado pelo compartilhamento da notícia do suposto atentado, o reforço na segurança no ambiente escolar divide opiniões. Ah, é bom, já que, tipo, a gente tem um pouco de medo de vir para a escola depois dos negócios que aconteceram, né? Aí a gente fica com medo, aí, tipo, eu acho bom isso. Acho bom para proteger os alunos, para manter a segurança deles. Tudo é válido, todo tipo de precaução é válido. Eu acho que não tem necessidade de vigia armado, eu acho que até, para a gente explicar isso para as crianças, eu acho que fica um pouco complicado. Creio que teria que haver, assim, uma, como que eu posso falar, uma segurança, mas não armado. Alguém só, apenas para poder olhar as crianças que saem, as crianças que entram, como funcionário que tem aqui da escola, né? Já seria, acho que, o suficiente. Para este professor e pai de aluno, uma boa conversa pode ser um aliado importante. Hoje parece que as pessoas dão mais atenção ao celular, à televisão, ao mundo externo do que à família. Então, a gente pede, né, como professor, aos pais, conversar mais, participar, estar junto nos eventos, todos os eventos, sair junto à família, ir na escola, nos eventos da escola, para estar mais integrado. Para poder, eu sei que é difícil, às vezes, né, porque é muito de cada um, mas poder, às vezes, prever uma situação dessa no seu filho, que às vezes pode estar com uma depressão ou com algum problema.